As multas aplicadas aos bancos que deixarem os clientes esperando mais que o horário de tolerância poderão ficar mais caras e não treinar. Até 55 mil reais é o que previu um projeto de lei do Executivo que foi aprovado em primeiro turno pela Câmara de Vereadores. A nova lei municipal recebeu 18 votos favoráveis e passou em primeira votação na quinta-feira na Câmara de Vereadores de Londrina. O projeto enviado pela Prefeitura a pedido do PROCON aprova o aumento de multas para os bancos que descumprirem o tempo máximo de espera por atendimento. Atualmente a penalidade começa com uma advertência e conforme a reincidência a multa varia de 200 a 800 UFIRs que é a unidade fiscal de referência, indexador que foi extinto por medida provisória em 2000 mas que continua sendo utilizado em diversas situações. Cada UFIR hoje vale pouco mais de um real Com a mudança, a advertência deixa de ser aplicada e as multas ficam mais pesadas de 5 mil a 55 mil reais. Outra alteração é o fim da suspensão do alvará de licença para funcionamento em caso de descumprimento. Agora, nesse sentido, a gente acredita que o banco sinta mais e acabe se adequando a essa lei e possa fazer um atendimento com mais eficiência, com mais qualidade ao consumidor e isso vai acabar se revertendo no final ao atendimento ao consumidor, com certeza. No ano passado, para você ter uma ideia, a gente fiscalizou todos os bancos de Londrina e isso foi por conta de uma operação nossa. Mas, além disso, os consumidores que denunciam, fazem denúncias ao PROCON nós também vamos ao local, se tiver a equipe disponível nós fizemos diversas fiscalizações a partir de denúncias do banco. Apesar dos acessos por aplicativos de celular ou de computador muita gente ainda necessita do atendimento presencial e tem feito denúncias da longa espera nas filas dos bancos. Muitas pessoas, inclusive, não têm internet muitas pessoas não têm essa facilidade com a tecnologia então é uma obrigação, sim, da instituição financeira de prestar esse respaldo para essas pessoas porque isso é um direito garantido por ela, por lei. O tempo de espera para atendimento nas filas bancárias é de até 15 minutos em dias normais e de até meia hora em vésperas de feriados. O dinheiro das multas é revertido para o município. Já o consumidor que se sentir lesado deve entrar com uma ação pedindo danos morais. O judiciário, ultimamente, ele tem entendido que a indenização por danos morais em caso de fila de banco ela deve ultrapassar uma hora. Então, inclusive, os próprios juizados hoje eles não entendem nessa aplicação a maioria dos casos devem ser entradas devem ser ingressadas a partir da justiça comum. Então, eles acabam aplicando uma indenização de mil até três, quatro mil reais na maioria dos casos. Após a aprovação em primeiro turno o prazo é de sete dias úteis para a apresentação de emendas ao projeto. Em seguida, ele volta a plenário para ser votado em segunda discussão. Obrigado. 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 Obrigado.